Olá, boa tarde. Estão abertas as inscrições para a Mostra Gato Digital, um evento realizado por professores e estudantes aqui da Universidade Federal do Maranhão do curso de Comunicação Social. E eu conversei com a professora Carol Liberio, que nos deu mais informações. A Mostra Gato Digital tem como objetivo ser um espaço de compartilhamento das produções realizadas pelos discentes do curso de Comunicação Social. Então, todo semestre os alunos acabam desenvolvendo vários projetos e muitas vezes esses projetos ficam esquecidos, deixados de lado. E a gente resolveu criar esse momento da Mostra Gato Digital como um momento de valorização dessas produções para gerar um intercâmbio entre essas obras e também para estimular os nossos alunos a compartilhar esses resultados com o mundo e inscrever não apenas na Gato Digital, mas ter coragem para escrever em outras mostras. Quais são as categorias que os estudantes podem concorrer? Bom, no momento a gente está trabalhando apenas com as categorias de ficção e não ficção. Então, a gente às vezes tenta também ter uma ideia de qual vai ser o quantitativo. Nem sempre é o mesmo quantitativo. Alguns semestres a gente tem uma produção maior, outros a gente tem uma produção menor. Então, a gente manteve essas duas categorias. E aí também com base na quantidade de inscrições, talvez a gente ainda faça alguma outra separação. Mas, a princípio, essas duas. Professora, e onde estão sendo feitas essas inscrições? E aproveita e convida os alunos para se inscreverem. Bom, eu falei que um dos objetivos da Mostra era estimular os alunos a compartilhar, mas um dos outros objetivos é também criar um momento de confraternização para todo mundo assistir os filmes. Então, quem quiser exibir um vídeo na Mostra, as inscrições são voltadas para alunos do curso de comunicação social, no momento, pelo menos. E elas podem ser feitas pela página do Doite, da Mostra Gato Digital. O link está disponível no Instagram, Instagram Mostra Gato Digital. E a exibição vai ser no dia 18 de dezembro, segunda-feira, a partir das duas da tarde, no auditório setorial do CCCO. E estão todos convidados. Então é isso, Ana. Só reforçando que a Mostra Gato Digital acontece nesta segunda, no auditório setorial do CCCO, às duas da tarde. Eu volto com você no estúdio.